Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Você acredita no casamento? Não, eu acho que é uma coisa que tá acabando Uma vez eu vi na CBN um cara falando, um pesquisador, sociólogo Falando que em 2050, por volta de 2050, 2080 A forma da gente conviver em sociedade vai mudar A família, a estrutura familiar vai mudar Então vai por exemplo, eu, você, o igão, nós vamos se juntar pra criar sete crianças Ou pode pá, vai ter uma casa que a família pode pá Vai ter a sua mãe, seu pai, o pai do igão, vai morar todo mundo junto Entendi Porque a gente vai se isolando mais por causa que vai vir mais pandemia Vai vir mais crise Mas isso já acontece É Mansão Maromba, os caras do Free Fire, tá tudo assim Verdade Eles estão criando as próprias falhas Aliás, eu sou imitado pelo El Gato Ele tá bilionário É verdade, né, mano? Você joga joguinho? Não, mas o El Gato já veio até aqui Ele falou do Igor, né? É Aqui não sei se ele falou Acho que ele falou alguma coisa Ele vai falar do meu nome lá na polícia Que eu pus o nome dele no pau No B.O. Porque ele me imita Aí eu fui lá, falei Ô, me pode me imitar aqui Ele fala Platinho Igual eu Que falo Vagabunda Tá vendo que ele me imita? Aí eu fui lá Fui lá na casa gamer Que estrutura, né, meu? Ali é muito bilhão Fortnite Fortnite? Free Fire Free Fire Perdão Free Fire Cheguei lá Só tem computador Gamer E bolacha Eu não sei como eles vivem Eles só comem bolacha Oreo E os carros na garagem E carro na... Eles não saem de casa Eles não saem de casa Se o carro só tá lá Pra caso eles desmaiarem Tirar foto Eu falo pra que que serve o carro Eles fazem a casa gamer No meio do mato Lá no alto da favela Lá longe Longe de ponto de metrô Ponto de ônibus Aí o que acontece? Se um daqueles gamer rouba Um seu lazo Alguma coisa Sai correndo O que acontece? O gato pega o carro Sai, atropela o cara É pra isso que serve Devolve o meu asos Pum E atropela Quebra, aleja Eu acho que só pra isso É o momento que ele vai pegar, né? Porque é muito longe de São Paulo É muito longe de tudo Aí eu cheguei na casa gamer Fiquei impressionado Com a estrutura E como eles trabalham Porque o pessoal acha Que o gamer é só Uuuu Não, é nove horas De eles trabalhando Fazendo game E jogando E Joanete no Cox Eu acho muito Muito trampo Um trampo pesado mesmo Mas você vai processar o gato? É, então Eu fui lá pra levar O boletim de ocorrência Cheguei lá Ele falou Não, Iguinho Calma, aqui ó Te dou um computador Aí eu falei Te perdoa Eu sou uma puta Fácil assim Ele é mó milionário Você pediu um carro pra ele Não, eu pedi Mas ele falou não Aí eu falei Toma aqui esse computador Aqui, o Windows 98 Tô lá Ah, tá ligado Dá pra jogar LOL Dá pra jogar Aliás, eu tô fazendo as lives Da minha casa Pelo computador do El Gato Que ele me Ele falou que é Que é dado, né? Não é porque Ele não viu eu pegar Que não é meu O El Gato Tu deu 200 dólares pra gente Ah, ali 200 dólares Tipo de super chat Não, ele tirou da carteira Deu sempre pro Mítico Sempre pra mim Nossa 200 dólares Que isso dá Hoje um bilhão de dólares Um bilhão de reais Mais ou menos 25, 10 Dá um mil reais pra você Assim, de graça Que legal, hein? Ele é legal Ele é uma pessoa Muito gente boa E muito trabalhador Mas você roubou Não, ele te deu Me deu, é Ele não viu eu pegar Mas eu mereço Então eu peguei É seu Você se viu de inspiração Pro personagem dele, né? Com certeza, né?